Olá, boa noite, sou a Vanusa do canal Diversidade Vanusa Pinto e eu quero falar com você que está se sentindo com excesso de peso, que está com colesterol alto, com gordura no fígado, que quer emagrecer. Esse remédio, esse chá é excelente para perca de peso. Como é que eu faço esse chá? Esse chá eu não levo ele ao fogo, a água está quente. E o que eu faço? Eu coloco aqui dentro, eu já coloquei dentro do bule, uma colher de sopa de alcachofra, mais ou menos assim. Olha, vou mostrar para você. Assim, a colher de sopa de alcachofra é colocado. Eu já coloquei aqui dentro do bule. Agora eu vou colocar a água quente, fervendo. Olha a água fervendo, eu vou desligar o fogo e vou colocar lá no chá que eu estou fazendo de alcachofra. Olha aqui, ó. Água quente no chá. Olha aqui. Dois copos de água e você abafa. É muito importante este abafar, tá, amados? Esse abafar é importante demais para esse chá. Você vai deixar este chá em fusão aqui dentro, às vezes até tampo aqui. Eu estou fazendo este chá para amanhã, eu tomo ele gelado. E aí você vai tomar esse chá bem cedo, pode ser antes do teu café. Você toma ele nove da manhã gelado, você pode tomar depois das refeições. Eu gosto de tomar antes das refeições e depois das refeições. E aí, como ele trava, a gente coloca pouco e depois você pode beber bastante água, né? É muito bom. Outra coisa, né, que você vai fazer nesse processo para emagrecer. Beba muita água. Eu tomo muito chá e tomo muita água. E exercite, tá bom? Amanhã eu vou fazer um vídeo me exercitando, vou mostrar para você. E beba água, coma fruta, coma legumes, né? Tire as massas, tira o açúcar e você vai ver como você vai perder rápido. Antes de um mês, os 10 quilos meus já estão indo embora, né? Estou voltando para os meus 70. Deus é fiel. Mas a gente tem que persistir, não pode desistir, tem que lutar. Tem que ser por esforço. Boa noite. Faça esse chá. É alcachofra. Aqui eu comprei da Natural Vida. Trouxe de São Luís, né? Alcachofra, chá de alcachofra. Faça, coloque na geladeira e toma o dia inteiro, né? Vai tomando três, quatro, cinco meses ao dia e beba bastante água. Você vai perder peso rápido. Boa noite. Um beijo no teu coração. Eu quero te pedir que você se assine nesse canal e deixe joinha e visualize o vídeo inteiro para poder contar as visualizações, tá bom? Tenha bom sono e tenha sono reparador e restaurador. Deus esteja te radiando, né? Te concedendo. Muita paz esta noite. Que você possa ter um bom sono mesmo, reparador e restaurador e sonhos proféticos de Deus. Shalom Adonai.